Fátima Souza, grande abraço pra você daqui a pouquinho Vou cantar a música que você pediu E também a Cida A Cida A Cida também, Cida Ribeiro Pediu também Grande abraço a você Tem duas Cris Cris gêmeas Tem uma Cris lá em Caracu, na Bahia E a Cris daqui É uma Cristina e a Cristiane Vai dar uma dupla sertaneja aí pra nós Abraço pra você, viu Cris Que tá aí também, também ela é de São Paulo Dos grupos do Nilo Ribeiro Do Nilo Martins Glaucia Dantas Obrigado Glaucia por estar aqui Também participando Que bom que vocês estão aqui Neuza Machado que é a mãe da Fátima Souza Descobri que a mãe Ela me falou, né Depois vamos ver se dá pra cantar uma música pra ela Neuza, muito obrigado aqui por Por estar aqui também A Espacial Nasa Ela escreve o Espacial aqui Minha esposa escreveu Nasa, abraço pra você Mas vamos aqui Participando aqui Agora eu vou cantar uma música Terezinha Semensat Também É dos grupos lá de São Paulo Ela pediu essa música aqui É uma música que todo mundo canta Que todo mundo gosta E vamos juntos cantar Estrada da Vida Terezinha Semensat Pra você Se não tiver ouvido Vai E depois Vamos lá Aí cara Você não tá aqui pra fazer transição É fácil Vai pro sul lá E daí a tumba Pra todos que gostam do Zé Rico É tão gostoso cantar essa música E ela em poucas palavras Diz aqui tudo que a gente Precisa saber Que precisa dizer Então por isso Vamos repetir Todo mundo cantando junto comigo Vamos lá Mas o tempo secou Minha estrada E o casal Sua merda Dominou Minhas vistas Se esclareceram E o final Dessa vida Chegou Aí estrada da vida E